Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas de leitura de novembro, aquilo, os livros, né, que eu pretendo ler nesse mês que já começou. Mas antes de começar a falar sobre esses livros, já se inscreve aqui no canal, caso você não seja um inscrito, aqui a gente fala de livros, de teologia, de vida cristã. Não se esquece também de deixar um like, isso é muito importante, de compartilhar aqui o canal com seus amigos que gostam de livros e de leitura, lembrando que eu vou deixar todos os links dos livros que eu vou comentar aqui no box de descrições, comprando por esses links, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Tô com uma pilha de livros aqui, vou mostrar cada um deles pra vocês, e mais importante, vou dizer por que que eles estão aqui, né? Eu gosto muito de saber por que que as pessoas escolheram o que elas escolheram pra ler. Eu acredito que o planejamento é uma etapa muito importante na vida de um leitor, e que planejamento vai muito além de dizer, Ah, eu vou ler tantos livros, eu vou ler X páginas. Eu gosto muito de saber o porquê você escolheu ler aquilo ali. Geralmente eu tiro excelentes dicas desse tipo de leitura. Eu começo aqui com um livro de ficção, eu tô tentando colocar sempre uma ficção no meio das minhas leituras, porque eu tenho muito contato com o mundo da teologia, eu recebo vários lançamentos incríveis, às vezes eu me empolgo tanto com as novidades, com os lançamentos, e acabo não lendo nada de ficção. Então eu escolhi pra esse mês esse livro aqui, Maisie Dobbs. Esse livro faz parte de um selo da editora Arqueiro, que é só com livros de mistério. Mas não são aqueles livros de mistério super intrincados, com muita violência e coisas do tipo, são mistérios mais de boinha. Eu já li um livro dessa coleção, que foi aquele A Espiando a Realeza, tá ali em cima, inclusive. Eu li em maio e gostei demais. É um livro bem relax, sabe? Mas ainda assim, divertido de ler, bom de ler, sabe? Então eu peguei esse aqui, Maisie Dobbs. Então essa é a minha ficção do mês. Eu também vou ler um dos livros daquele meu desafio de 12 livros para 2022. Será que eu vou conseguir ler todos até o final do ano? A gente tá quase em dezembro, né? Quase no finalzinho do ano. Mas o segundo livro é esse aqui, Devoção à Caminhada com Deus, da Renata Veras. A Renata é maravilhosa e, falando de Bíblia, assim, de estudar a Bíblia, ela é mais maravilhosa ainda. Esse livro aqui fala sobre disciplinas espirituais. Como vocês viram lá naquele vídeo, né, na resenha do livro Hábitos Espirituais, eu gosto muito desse tema. E aqui nós encontramos algo mais voltado para mulheres. Eu gostei, eu comecei a ler e gostei que ela começa falando muito sobre estudar a Bíblia, se debruçar sobre a Bíblia, mas nada muito elaborado. Ela é uma teóloga super capacitada. Então, claro que ela conhece muito de comentários e do mundo aí da exegese, da hermenêutica. Mas ela fala aqui sobre uma devoção simples, enfatizando que toda mulher, por mais simples que ela seja, por mais atarefada que seja a rotina dela, toda mulher consegue se achegar a palavra e estudar a palavra e aprender mais de Deus a partir da palavra. Eu já comecei a ler e tô muito empolgada. A Renata é maravilhosa, ela dispensa comentários. Novembro é o mês de aniversário, de morte e também de nascimento do C.S. Lewis, que é o meu autor preferido. Inclusive, nós teremos uma programação super especial, super especial mesmo, sobre C.S. Lewis nesse mês. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Mais pra frente eu conto mais detalhes dessa programação especial pra vocês. Aproveitem e orem por isso pra eu conseguir executar tudo que eu tenho aqui em mente. Eu acredito que vai ser uma bênção pra vocês e vai ser muito bom pra quem gosta de C.S. Lewis, pra quem quer entender mais sobre a vida e a obra dele. Então, orem por isso e ativem o sininho pra vocês não perderem quando essa novidade sair. E aí, como é um mês aí, pra mim é sempre um mês temático de C.S. Lewis. Eu amo celebrar a vida desse autor, a vida e o legado desse autor nesse mês. Eu vou ler o livro Sobre Histórias. Aqui nós temos um livro mais teórico do Lewis falando sobre literatura. É alguém, um literato, né? Ele era professor de literatura. É um literato refletindo sobre literatura, colocando aqui a visão dele como um cristão literato sobre literatura. Então, nós temos aqui algumas resenhas. Tem, por exemplo, uma resenha de O Hobbit. E nós também temos ensaios mais teóricos sobre literatura. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Faz tempo que eu queria ler essa obra. E eu espero conhecer mais do pensamento desse autor que eu tanto amo e compartilhar aqui com vocês também. O próximo livro que eu espero ler... Gente, ele já entrou na minha lista de algum mês aí passado, mas eu espero muito ler esse livro. Ele também tá naquele meu desafio de 12 livros pra 2022. É esse livro aqui, Desejando o Reino, do James K.A. Smith. Culto, cosmovisão e formação cultural. Ele faz parte daquela trilogia Liturgias Culturais. Esse aqui é o volume 1. Ele não é tão grosso, mas, gente... O que eu li desse autor eu achei complicado. Na verdade, eu li aquele Na Estrada com Agostinho e eu achei... Assim, ele capricha na filosofia. Mas também Agostinho era um filósofo, né? Então, ele carrega ali na filosofia. Não é nada muito impossível de ler, mas eu achei complicado, sim. E aqui nós temos a trilogia clássica do James K.A. Smith. E eu estou, assim, com um pouco de medo, né? Talvez, mas eu quero muito ler esse livro. Principalmente porque eu tô ouvindo, bem aos poucos, aquele livro Você É Aquilo Que Ama. E eu tô amando demais. Sério, eu tô gostando demais. E eu vi que muito do que ele apresenta ali, nós temos as raízes daquele livro. Nesse livro aqui, nessa trilogia, ele tá proposto, né? No meu desafio lá de 12 livros para 2022. E eu espero muito ler esse livro. Mas, assim, eu vou ter que me organizar, me disciplinar. Em outubro, eu passei um tempo longe das redes sociais. Isso me ajudou muito a me disciplinar e a ler mais. Tanto que eu li bastante em outubro. Esse mês eu não tô planejando nenhum detox, mas eu tenho que me disciplinar, então, para me dedicar à leitura. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro que eu tô lendo já com o pessoal lá do Review Club. É o Você Tem Certeza? do pastor Nixon Rezende. Esse aqui é um livro sobre a doutrina da certeza da salvação, né? É um livro fininho. Tô achando bem interessante. Vocês viram que eu coloquei um monte de livro aqui. Uma ruma de livro, como a gente diz lá no Ceará. Mas eu tentei dar uma equilibrada. Esse livro da Renata aqui, ele é fininho, né? Bem de boa de ler. Tem muitas partes para você escrever e tal. Então, é um livro mais curtinho. Esse do pastor Nixon também é mais fininho. O Maisie Dobbs é um livro de ficção e mistério. Então, é um livro que você engole, que você lê mais rápido. Esses dois aqui são mais complicados, né? Mas tá aqui para a gente tentar cumprir aí esse desafio. E eu vou continuar a minha leitura de As Maravilhas de Deus, do Herman Bavink. Vocês têm visto aí nos vídeos que eu tô lendo esse livro bem devagar. Eu espero conseguir terminar esse livro até o final do ano. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar aí. Falta um pouquinho mais da metade. Vamos ver se eu vou conseguir. Meu plano era ler umas 200 páginas por mês, mas eu tô lendo 100. Vamos ver aí como é que vai, como é que a gente termina. Então, acaba que tem bastante coisa aqui para ler. Mas é aquilo, né? Eu gosto de ter opções. Ainda que eu não consiga ler todos esses livros, eu gosto de me planejar, eu gosto de ter uma intencionalidade naquilo que eu leio, né? Naquilo que eu escolho para ler. Vocês sabem, eu já comentei aqui com vocês, que planejando eu não consigo ler tudo. Se eu não planejar, eu não leio nada, né? Então, eu prefiro planejar, me organizar certinho e tentar, sim, dar o meu melhor para ler isso aqui. Não para atingir uma meta X de livros, mas porque eu sei que a leitura é importante, eu sei que o conhecimento que tem nesses livros vai me ajudar na minha caminhada pessoal. Então, eu vou lá tentar desbravar esses livros nesse mês de novembro. Deixa aqui nos comentários quais são as resenhas dessa pilha aqui que vocês querem ver aqui no canal, porque eu já adianto e trago para vocês. Me conta aqui o que você pretende ler, não importa se é um livro, metade de um livro, dois, três livros. Me conta aqui que eu vou gostar de saber, vamos bater esse papo nos comentários. Deixa um like nesse vídeo, caso você tenha esquecido lá no começo, é muito importante para mim. E fiquem aí de olho nas novidades, principalmente se você gosta de Céssia Lewis, quer entender mais sobre Céssia Lewis, nunca leu nada ou leu e não entendeu, fica de olho que vai vir novidade muito legal. Até a próxima, Deus abençoe você! Tchau, tchau, tchau.